Fala pessoal, Raquel da Educação Canina. Hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre, e tirar dúvidas na verdade, né, sobre o que é o treinamento intensivo, o programa de treinamento que eu tenho, que chama Vivendo e Aprendendo Hospedagem com Treinamento pra Cães. Muitos de vocês têm me perguntado como que esse programa funciona, qual que é o grande diferencial dele e por que que vocês deveriam escolher isso versus um programa de atendimento em casa. Então, esse vídeo vai ser legal pra vocês entenderem um pouco mais como esse programa funciona e por que que ele é tão benéfico pra todos vocês. Pra muitos de vocês eu indico esse programa, principalmente porque as pessoas tendem a me procurar quando elas veem uma ou outra questão com seus cães, um problema específico, as pessoas tendem a focar numa coisa só. Meu cachorro é reativo na guia, meu cachorro é reativo a estranhos, ele tem problemas com gato, ele tem problema na caminhada, ele tem problema em ambientes sociais. Então, normalmente as pessoas pensam em uma coisa só e talvez o grande coração do que acontece no treinamento intensivo, nesse programa, é esse reset, né, essa reconstrução da parte estrutural da vida dos cães. O que que é a parte estrutural da vida dos cães? É a rotina do dia a dia e os hábitos dentro de casa e fora de casa. Talvez muito mais dentro do que fora, tá? Essa é uma parte que eu acho que muita gente desconsidera no dia a dia dos cães e aqui os cães passam por isso. Eu acho que esse é um grande lance em relação ao que que faz o treinamento intensivo ser tão benéfico pros cachorros, diferente das aulas em casa, tá? Todos os cães que vêm pro treinamento intensivo comigo vão passar por adaptação de caixa de transporte pra voltarem pra casa aptos a dormir a noite inteira na caixa e poderem ficar na caixa em momentos que eles não podem ser supervisionados ou quando eles realmente têm que descansar. Isso é um grande desafio pra muita gente. Muitos de vocês passam por problemas como esse, muitos de vocês moram em apartamento, tem cães que lá tem o tempo inteiro, que tem dificuldade pra ficar sozinhos, ou cães que até nunca ficaram sozinhos. Saber dividir o espaço é uma coisa importante, primordialmente pras pessoas que têm uma vida mais ocupada ou que estão com cães jovens e precisam aprender, ou até cães mais velhos que precisam reconstruir essa associação de espaço dentro de casa, né? Quem tem múltiplos cães, isso é crucial, tá? Caixa de transporte ainda é um grande tabu pra muita gente, mas é a forma mais segura que você tem de gerenciar o que o seu cachorro faz ao longo do dia. Como vocês podem ver, eu tenho as caixas aqui atrás, meus cães usam, e isso faz toda a diferença, tá? Adaptação de caixa de transporte sozinha, se eles fossem pensar só nessa parte, é uma parte que dá muito trabalho, e eu sei que muita gente não consegue fazer isso. Seja por falta de tempo, por falta de disposição, ou por falta de conhecimento sobre como fazer um cachorro ficar ok com a ideia da caixa de transporte. Todos os cães que vêm aqui também pro treinamento intensivo vão trabalhar na Prong Color e na E-Color. A Prong é uma ferramenta que eu adoro, eu falo bastante dela aqui, é uma ferramenta de direção, muitos cães que vêm pra mim são cães que têm dificuldade com direção. Quando eu falo direção, é cães que têm muita dificuldade pra caminhar na rua, as pessoas têm dificuldade pra conduzir esses cães em ambientes diferentes, e muitas vezes até na própria caminhada no bairro. E a Prong é uma ferramenta que eu sei que ela não parece ser tão bonita, ela é meio assustadora, mas na verdade é a ferramenta mais fácil que a gente tem pra direcionar cães. Eu atendo muitos cães seguros, e principalmente esses cães tendem a ir muito bem na Prong, principalmente quando a gente fala de reintroduzir ou recriar essa dinâmica de caminhada, do cão ser conduzido de forma geral. A cola eletrônica entra em todos os cães que vêm no treinamento aqui, por quê? Porque não basta só a gente determinar a regra, a gente precisa fazer essa regra valer, tá? Na fase de obediência é muito importante que os cães respondam de forma não negociável pro que a gente quer, principalmente quando a gente vai pra esfera de exposição social. Isso é um outro grande diferencial do programa que eu faço aqui, todos os cães têm a oportunidade de fazer muita programação social comigo. Eu moro em apartamento, como vocês sabem, então eu tento passar uma boa parte do tempo com os cães fora, e essa é uma parte importante no treinamento dos cães. Eles precisam ser expostos a cenários diferentes, a situações diferentes, com pessoas diferentes, com cães diferentes. Tudo com muita supervisão e alguém advogando por eles, lembrando que exposição social não tem a ver com interação, da mesma forma que socialização não tem a ver com interação. Então, é o cachorro aprender a estar ok com você num restaurante, enquanto você almoça, é o cachorro estar ok com você quando você vai no shopping, ele te acompanha. O cachorro estar ok quando você vai fazer qualquer tipo de programação social. Eu acho que as pessoas ainda se prendem muito à ideia de que a vida do cachorro se resume a ficar dentro de casa, brincar, ter carinho e passear no bairro. E eu acho que o treinamento intensivo vai abrir muitas portas pra muitos de vocês, pra vocês entenderem como os cães de vocês podem de verdade fazer parte de uma vida mais completa com vocês. Fazer parte, de repente você quer ir na casa de um amigo e levar o seu cachorro junto. Quer almoçar, quer ir no correio, quer ir no salão, quer ir no shopping, enfim. Tantas programações que você pode fazer com o seu cachorro, que não são programações de cachorro, mas programações onde o cão pode estar com você. Eu acho que é isso que eu quero dar essa oportunidade pra muitos de vocês verem. Eu posto bastante vídeos sobre isso, porque eu quero que vocês vejam isso como possibilidade. Pra que vocês possam de verdade incluir seus cães na vida de vocês, tá? Por que o colo eletrônico é tão importante? Porque na esfera de comunicação essa é a melhor ferramenta que existe, tá? Muita gente tem muita dificuldade em manter os cães nos comandos que eles sabem, ou de se comunicar, ou chamar o cachorro de volta, ou manter o cachorro do seu lado. Tudo isso acontece porque as pessoas não conseguem se comunicar de verdade com seus cachorros. E muito disso tem a ver com o tipo de equipamento que as pessoas usam no treinamento. O colo eletrônico faz toda a diferença. E todo mundo que acompanha o meu canal sabe que eu gosto bastante dessa ferramenta. Então, todo mundo que vem pro intensivo aqui vai sair daqui com o treinamento de colar, tá? Então, quem gosta, quem quer passar, quem quer ter essa nova vida com o cachorro, esse é um investimento maravilhoso. Vocês vão ter excelentes resultados. O fato do cachorro viver comigo durante esse período me dá muito mais oportunidade de eu conhecê-lo de verdade, ver quem ele é em situações diferentes e trabalhar em cima disso, tá? Uma parte desse programa é tão benéfico pras pessoas porque o mais difícil acontece aqui, que é criar justamente essa resposta nova que eu quero que o cachorro tenha em situações diferentes. E eu já senti muito essa diferença quando eu atendo cães em casa. As pessoas têm menos tempo, têm menos disposição, desistem mais rápido. Muitas vezes as pessoas não estão acostumadas a ver uma reação um pouco mais explosiva do cachorro em situações diferentes. E porque aqui eu tenho mais experiência, eu sei lidar com isso com muito mais facilidade. Então, é desabrochar o cachorro e trazer um cachorro pra um universo novo. Então, isso faz toda a diferença mesmo. O que acontece depois do programa e quanto tempo o programa dura? Ele pode ser duas semanas, até quatro, até seis semanas, dependendo do caso, tá? A maioria dos cães ficam bem três semanas, tá? Três semanas é um período bem legal, a menos que seja um caso um pouco mais específico. Às vezes eu preciso de mais tempo com o cachorro, mas... A resposta é fantástica, de verdade. Eu acho que pra muita gente que não tem tempo ou não conhece muito bem esse trabalho, não tem muita experiência, vocês têm a oportunidade já de receber um cachorro que já sabe essa linguagem e o que vocês têm que fazer quando vocês voltarem pra casa é manter o ritmo desse treinamento. Então, agora não é mais com vocês construir, agora é com vocês manter. Absolutamente é importante que vocês saibam manter. Eu sempre faço uma sessão de entrega bem longa com os clientes, eu explico todo o processo e eu sempre deixo claro que quando o cachorro volta pra casa, se você mantiver os mesmos hábitos que você tinha antes, o seu cachorro volta a ser quem ele era antes no mesmo dia. É super importante que vocês, donos de cães, estejam tão investidos nesse processo quanto vocês querem que o cachorro esteja. Então, talvez a parte mais difícil pras pessoas é justamente se acomodar com essa nova dinâmica, com essas novas regras. principalmente com a caixa de transporte, com a restituição de espaço e com essa ideia de intervenção maior, ou seja, da gente colocar pro cachorro a ideia de que ele faz o que você pede e não necessariamente o que ele quer naquele momento. A longo prazo você vai ter um cachorro mais tranquilo, mais fácil de lidar, mas isso depende muito da sua habilidade de manter esse treinamento no lugar. Eu acho que o que a gente ainda vê hoje são pessoas que esperam muita coisa de uma ou outra aula ou esperam mudanças drásticas sem mudarem muita coisa na dinâmica dentro de casa e quando os cães vêm aqui comigo, eu percebo isso com muita clareza, tem muitos cães que muito rápido já mostram uma melhora muito grande simplesmente porque eles estão embaixo de um novo guarda-chuva de regras e pra muitas pessoas é isso que falta. Então, qual que é a diferença de um cachorro vir pra cá e de eu treinar esse cachorro na casa dele junto com a família? Eu acho que as famílias que se beneficiam mais das aulas em casa ou dos atendimentos em casa são pessoas que já passaram por treinamento antes, os cães já têm uma boa fundação e são pequenos detalhes que fazem a diferença. Pra muitos cães, eles precisam realmente começar do zero. E eu tô falando aqui de cães que têm muita liberdade em casa, que têm muita liberdade de escolha, cães que normalmente as pessoas nunca pediram muita coisa deles, então esses são os cães que vão mostrar mais objeção, que vão protestar mais diante do treinamento, mas esses são os cachorros que precisam voltar pra estacar zero e aprender as regras de novo. Então, pra essas famílias é difícil atender em casa, porque eu não tô lá pra ver como o cão se comporta em múltiplas situações diferentes. E normalmente em casa as pessoas tendem a dar mais liberdade pro cachorro. Inclusive pessoas que trabalham mais, acabam tendo menos tempo e acabam tentando compensar essa ausência no dia a dia do cachorro com mais liberdade. Isso acaba complicando muito o processo. Então, pra quem tá começando agora, é super legal. Quem tem um filhote de 4, 5, 6 meses, não quer deixar o cachorro criar hábitos ruins, esse é um excelente programa pra vocês. Você vai voltar já com um filhote que nem chegou a criar esses hábitos complicados, um filhote já hábito a fazer bastante coisa, cães com 5, 6 meses, já podem fazer toda a programação que eu faço de treinamento intensivo, de exposição social, de tudo isso nessa idade. Já podem trabalhar no colar, então é uma fase maravilhosa, eu prefiro que as pessoas mandem os cachorros nessa fase. Então, é isso, tá, gente? A diferença é essa. Eu acho que as aulas em casa são muito mais pra cães que já passaram por um treinamento legal, já tem uma fundação bacana e são pequenas coisas que precisam ser ajustadas. Aqui, no treinamento intensivo, vocês tiram muito mais desse processo, porque vocês não precisam passar por todas essas repetições, por toda essa mecânica, criar a mecânica de todas as coisas que o cachorro precisa fazer, vocês só têm que manter. Então, vale muito a pena, eu quero muito que vocês compartilhem a ideia desse treinamento, é muito legal, tem no meu YouTube as playlists de todos os cães que já vieram pro intensivo antes, vocês podem acompanhar, tem casos bem diferentes e vocês vão ver como é benéfico pra eles, o que que eles passam, como é que é o dia a dia deles aqui comigo, tá? Então, se vocês tiverem interesse, tá tudo lá no site educaçãocarina.org, vocês vão ver como é que faz, tem um detalhamento bem específico lá de texto, tem um formulário pra contratar e tá tudo lá, tá? Uma outra dica pra vocês, se vocês tiverem, quem tá muito no início e começando, tem muito material legal no site, leiam os artigos, vejam os vídeos, tem muita coisa que vai dar pra vocês uma ideia melhor sobre a minha filosofia de trabalho, a forma como eu lido com os cães e a minha expectativa em relação a essa questão de inclusão do cão na vida de verdade. Talvez as pessoas, nem todo mundo pense assim, mas eu quero muito que quem venha e se interesse por esse programa entenda essa mensagem primeiro, por isso que o site tem tanta informação legal. Então, leiam os artigos, vejam o que tá escrito lá, se for pra você, ótimo, se não, tá tudo bem também. Mas é uma ideia bem bacana, é um processo até bastante prazeroso, eu gosto até mais de fazer isso do que as aulas em casa, porque eu consigo de verdade conhecer esse cachorro e te dizer aonde que ele vai se encaixar na sua vida de verdade, tá bom? Mas é isso, se vocês tiverem dúvidas sobre o treinamento intensivo, fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê em breve no próximo vídeo. Beijo grande. Tchau. Tchau. Tchau.